Maria Matilde Pessoa de Magalhães Figueiredo de Sousa Franco É doutorada em História de Arte, licenciada em História e cursou também as especializações de conservadora de museus. É estudiadora e professora universitária de História de Arte. Foi membro do Conselho de Assessores da Pró-Dignidade, Fundação dos Direitos Humanos, membro da direção da ONG Boicos, Cooperação e Desenvolvimento, e membro do Conselho Consultivo da Associação Portuguesa de Luz e Lugia. Foi professora da Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, já foi, e da Universidade Católica Portuguesa. Conservadora e diretora de alguns dos principais museus e palácios de Portugal, nomeadamente o Palácio do Correio Moro, um dos museus municipais de Lisboa, o Museu Nacional de Machado de Castro em Coimbra, onde deixou uma obra notável, e eu penso que irrepetível, porque ainda hoje continua a fazer muita falta àquela casa, o Palácio Nacional de Sintra, o Museu de São Roque, da Misericórdia de Lisboa, e o Palácio e Museu da Assembleia da República. Como comparações do Governo, foi distinguida pela Áustria, pela Bélgica, pelo Brasil, pela Espanha, pela França, pela Grã-Pretanha, pela Suécia e pela Venezuela. Recebeu o louvor da Assembleia da República em 1995, é a medalha de prata da Câmara Municipal de Sintra, e recebeu a medalha da Universidade de Coimbra e da região do Parceto. É a autora de várias obras, entre elas, o Palácio de Reimórdia em Louros, o Museu da Assembleia da República, a Arte Moderna em Coimbra, Riscos das Obras da Universidade de Coimbra, o Valioso Álbum da Reforma Pombalina, Pintura Mandeirista de Coimbra, o Programa Coimbra Antiga e a Vivificação dos Centros Históricos, da Cerâmica Coimbra, proposta da reconversão do Museu Nacional de Machado de Castro, quatro anos na direcção do Museu Nacional de Machado de Castro, o Palácio Nacional de Sintra, residência querida de D. João I e D. Fulipa de Leicastro, os Descobrimentos na Arte, Património Cultural, o Passado e o Futuro, os escultores João da Silva, António Sérgio e Coimbra, Palácio da Assembleia da República e Cerâmica do Museu Rafael Bernal I. Tem como títulos académicos e científicos, membro da Academia Portuguesa da História, membro da Academia da Nacional de Belas Artes, Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa, e ainda é membro da Associação Portuguesa de Museologia, a POM, da Sociedade Nacional de Belas Artes, do Conselho Internacional dos Museus, ICOM, e da Association of Arts Historians da Grande Bretanha. Senhora professora Matilde de Sousa Franco, por si própria e também em homenagem ao nosso muito querido professor Sousa Franco, é para nós uma honra poder recebê-lo hoje nesta sua casa a partir da nossa história. Bem-aixo. Apoio Internacional dos Museus, ICOM, Apoio Internacional dos Museus et Médicos, ICOM, a Cidade Nacional dos Museus, ICOM, Cidade Nacional dos Museus, ICOM, e aí é a pessoa muito maior. e aí é a pessoa que tem um ponto de seimbrez-lo hoje nesta sua casa. a pessoa que tem um ponto de seimbrez-lo hoje nesta sua casa, O que é isso?